Quando o édipo não é bem-sucedido, é quando a pessoa não aceita a castração. E quando ela não aceita a castração, o que acontece? Ela vai entrar em perversão. Então, podendo até se tornar um sintoma patológico, como a psicopatia e as parafilias. Então, quando o édipo não é bem-sucedido, é quando o indivíduo não aceita a castração. Ele reconhece que houve uma castração, mas ele não aceita aquilo. E o fato dele não aceitar, ele vai para uma outra estrutura psíquica. E o psicótico? O psicótico é aquele que enxerga tudo ao seu redor, mas ele cria um mundo paralelo. Porque aquilo é intolerante para ele. É intolerante, ele não consegue lidar com aquela questão. Então, o caso Schreber, o caso Schreber do Freud, é justamente um caso delirante, de um sintoma psicótico. Onde o Schreber não consegue se enxergar dentro do próprio corpo. Criando paralelos aí, como síndrome persecutória, pensamentos intrusivos. Então, se vocês puderem ler o caso Schreber, é bem bacana para a gente entender efetivamente o que é a psicose dita por Freud.